Oi gente, voltei com a Amélie e dessa vez viemos trazer pra você a forma como que eu dou banho na Amélie, tá? Que é, no caso que ela está gestante, como a maioria já sabe, que ó o barrigão, gente, ela tá toda cansada já aqui Ô dó, mamãe já vai acabar Então, eu vim aqui pra poder compartilhar com vocês como que eu tô dando banho nela, tá? Que eu dei na outra vez que ela gestou e agora também, que é um cuidado, alguns cuidados você deve ter e tal Então eu vou mostrar os produtinhos que eu tô utilizando nela e tudo mais Vou mostrar também pra vocês depois a escovação, tá? E a secagem que eu faço também no pelo dela Então, espero muito, muito, muito que vocês gostem porque é um pedido que eu recebo desde o início aqui do canal E eu decidi começar por Amélie gestante porque é um momento agora, né, tão especial assim dela Que eu acho que pode ajudar tanta gente, então por esse motivo eu gravei, tá? Então eu espero muito ajudar vocês Então vem conferir a dica com a gente, né, filha? Vamos lá Bem, gente, já tô aqui com a Amélie, tá? Na pia E vou, neste momento, como vocês podem ver, ela ainda tá com a jubinha presa Mas vou colocar algodão, tá? Eu peguei um capuchozinho Aí pega a quantidade que você acha legal aí, né? E aí eu vou colocar aqui no ovidinho dela, nesse e no outro, tá bom? Pra poder evitar, viu, gente, de entrar água Aí tem que ser bem grossinho Agora eu vou botar ela aqui em pezinha, gente Assim, tá? Só pra me poder Molhar ela um pouquinho Aí aqui, gente, no caso, é água morna, viu? Eu peguei um copão plástico e vou jogar nela Com a abrinha aqui, tampada Fiquei com uma torneira que não tá água quente Então tem que ser assim Tenha cuidado, viu, gente? Pra poder não cair aqui no narizinho, tá? Água Mesma coisa, assim Cuidado nos outros, né? Com os olhos também O pelinho dela está todo molhado, gente E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um shampoo de limpeza profunda Esse daqui é da Royal Shower Que eu já mostrei até pra vocês E ele é de Top Dogs, tá? Shampoo Ele eu gosto porque ele neutraliza o odor E faz aquela limpeza profunda no pelo, né? Pra tirar ali toda a sujidade, tá? Apesar de que mele Tá tomando banho aqui toda semana, né? Aí eu gosto de utilizar E ele espuma bastante aqui, ó Como vocês podem ver Aí eu tento passar onde eu consigo Vou passar aqui um pouquinho aqui No rostinho, tá? Cuidado Pra não cair na boca Nas perninhas aqui já vai escorrer Enquanto, gente, o shampoo O limpeza profunda tá agindo Eu vou utilizar aqui, viu? Um sabãozinho de coco Que é um truque Até que eu já falei aqui Pra as pessoas Sempre perguntam Como é que o focinho delas e tal São tão branquinhos Mas elas também não tem, tá, gente? É problema com lágrima ácida Então eu passo aqui Como vocês podem ver Aqui Aqui no rostinho No bigodinho, né? Pronto Eu só faço isso, tá? Aí o que eu faço? Venho aqui Onde eu passei o sabão E vou assim, esfregando Pra poder ir lavando mesmo Tô passando aqui o sabãozinho de coco Nas patinhas Pra poder, tipo Dar uma lavadinha Um pouco mais profunda Calma, filha Agora eu vou retirar, gente O shampoozinho Que tá nela Gente, eu dou banho nelas, tá? De água Fria Só tem que aqui Eu acho legal ser morna É igual a mesma água Que é pros filhotes Tá? Por conta da gestação dela Eu acho legal Agora a água Abri Pra poder ver se dá pia E eu vou usar agora Esse shampoo aqui Que é da Doutor Clean Que é da Clorestin Eu gosto dele Porque ele é um antifúngico E antibacteriano, tá? E ele eu passo E deixo agir No pelo, né? Do corpinho dela Por 10 minutos E eu vou passar Porque ela tem se coçado Bastante E aí Esse shampoo Alevia bastante A coceira Produção aí De fundos E por aí vai Aí ele é um shampoo Assim, tá? Meio esbranquiçado Super perfumado E aí eu passo Aqui o filhinho dela Ele espuma também Bastante Pronto Agora vamos esperar Né filha Alguns minutos Que tá rodando ali De 10 Gente Uma dica que eu quero dar Deixe uma posição Confortável pra ela Tá? No caso aqui A Melio fica sentada Na pia Mas hoje ela não quer Né filha? Tá? Deixe bem confortável Ela Pronto Agora gente Eu vou tirar O shampoo Dela Tá bom? Hoje Eu gravei A tosa dela Pra vocês Tá? Ela deve estar Aí no canal Porque eu gravei Antes E aí Eu não vou Dar hidratação não Até porque Eu rebaixei bem O pelo Dela Tá aí Ela tá agoniadinha Pronto Pronto gente Acabei O banho Tá? Tô meio que Tocendo aqui Já o pelo dela Porque Vou colocar ela Já Na toalha E vou Escovar ela E secar Tá bom? Pronto mamãe Acabou Aí pichuaga Eu vou secar Ela Bem gente Tô aqui com ela Aqui na sala Tá? E tô secando Ela aqui Como vocês podem ver Ela tá envolvida Em duas toalhas Que eu coloquei Tá? Aí eu vou secando A orelhinha Essa parte aqui Da cabeça Que é mais peludinha E demora mais De secar Então já vou secando E depois eu seco Também o pelo do corpo Agora Eu vou secar ela Tá? Com meu secador Esse secador Eu até já mostrei Já no Instagram Ele é da Gama E ele é o Ceramic Turmaline Tá? De um Então Eu gosto de usar Aqui na velocidade Dois ou três Lembrando que o ar É quente Tá bom? E eu vou utilizar Essa rasqueadeira aqui Que é essa escovinha Tá? Os pentinhos aqui Inox E esse pente Também aqui As inox Pra eu poder estar escovando E aqui depois Estar ajeitando Aqui os pelinhos do rosto E prendendo Lembrando gente Pra quem não tem nenhum Conhecimento Tem um vídeo Que eu fiz aqui Pro canal Batendo papo Sobre rasqueadeiras E pentes Então pra quem não viu Eu vou deixar o link Aqui no box de informação Para vocês Então Vamos lá Tchau 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 E aí gente Então tô aqui já Já acabei já Tá? Com a Melly Tomada bem Escovada E linda Né filha? E aí gente Gostaram da dica? Bem fácil Bem simples Como vocês viram Não tem mistério A questão mesmo É deixar no caso Ela bem tranquila Bem relaxada ali no banho Ter cuidado Porque realmente Ela cansa com mais facilidade Quando fica em pé Tá? Sua cadelinha Só é ter esse cuidado Tá? E ter cuidado também Com o produto Que vai utilizar também E tal E com relação Como eu falei Não dei hidratação E também não tô dando nela Nessa época Tá? Porque realmente incomoda A hidratação Eu deixo 5, 10 minutos Como eu já deixei O shampoozinho dela É esse daí Da Clorestin Que é o Dr. Clean Eu deixo 10 minutos Então já é bastante tempo Então pra não ficar mais cansativo Pra ela Tá? Então eu não tô dando hidratação Mas aí fica a critério De cada um Tá bom? Eu amo esse shampoo Deixo o pelinho dela Super cheiroso Uma delícia Espero muito Espero muito que vocês tenham gostado Se ficou qualquer dúvida Registre aqui nos comentários Tá bom? Que eu vou ter o maior prazer Em responder pra vocês Se tiver alguma sugestão Também é só registrar E se você gostou do vídeo Não deixe de dar um joinha Porque isso nos ajuda muito A compartilhar assim o canal A divulgar mais ele Tá bom? Então cliquem em gostei Compartilhem também Nas suas redes sociais Em seu Facebook Em seu Twitter Tá? Através de e-mail também Fiquem à vontade E se não for inscrito Se inscreve aqui embaixo Pra não perder mais Nenhuma diquinha Porque quem se inscreve Primeiro no canal Recebe primeiro As novidades Atualizações Do que Quem só acompanha O blog Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Gente Tchau Ah gente E pra quem não viu Não deixe de ver O vídeo anterior Que eu liberei Que é com relação A tosa Tá? Digestante E eu gravei Mostrando como Que eu faço na Melly E tal Que eu acho bem interessante Você assistir Tá bom? O link vai estar aqui No box de informação Pra você poder dar Uma conferidinha Também nessa dica Tá bom? Então agora eu vou ficando Por aqui Vou soltar minha filhinha Né? Filha tá cansada Já né? Tá gente Tá muito quente